A iniciativa da primeira semana pela mobilização da autorização eletrônica de doação de órgãos no Maranhão busca aumentar o número de doadores no Estado. Em parceria com o Colégio Notarial do Brasil, a Corregedoria Geral do Fórum Extrajudicial e a Secretaria de Estado da Saúde, a campanha aborda um novo recurso, a autorização eletrônica de doação de órgãos mais ágil e segura. Aqui no Maranhão, cerca de 900 pessoas estão na fila de espera por transplantes de órgãos e tecidos. Desse total, 238 aguardam por um rim, 4 por um fígado e 662 pessoas estão aguardando por transplante de córnea. Com autorização eletrônica de doação de órgãos, o processo pode ser mais rápido e seguro, permitindo que ao falecer, o desejo do doador registrado digitalmente seja consultado por profissionais de saúde através do CPF. Esse sistema facilita o início do processo de doação, que pode salvar muitas vidas, especialmente para quem está na fila de espera. O procedimento é bastante simples, ele é todo informatizado. Ele é feito em duas etapas. Primeiramente, o interessado em fazer o cadastramento como doador de órgãos, ele deve fazer a emissão do certificado digital notarizado, um certificado digital gratuito emitido pelos tabelionatos de notas e com validade em todo o país. De posse do certificado, ele irá preencher um cadastro bastante rápido, informando os dados pessoais e quais órgãos ele deseja ser doador. E, em seguida, ele direcionará essa demanda para um cartório e o cartório convidará essa pessoa para uma videoconferência. As atividades da Semana de Mobilização seguirão até sábado, com ações especiais no Fórum, no Hospital Carlos Macieira e no Emomar, além de um evento no Shopping da Ilha, em São Luís. Todas as ações são voltadas para promover o debate sobre a doação de órgãos e sensibilizar a população sobre o impacto desse gesto de solidariedade que salva muitas vidas. Como ainda existe bastante tabu, não é uma coisa com naturalidade, a gente não costuma falar de transplante porque fala de morte, a gente tem que fazer essas campanhas para que as pessoas realmente parem de pensar sobre isso. A gente fala porque, na hora da entrevista familiar, muitas famílias ficam indecisas, sem saber qual é a opinião do familiar. Então, se ele em vida manifesta, torna muito mais fácil essa decisão na hora dessa dor imensa de perder esse ente querido. Aldeon estava no Fórum para uma audiência, mas viu a campanha e resolveu ser doador. Eu vou ser doador porque é muito importante. Eu fui motivado por vontade própria, por amor ao próximo, porque se todos tivessem consciência de fazer a mesma coisa, o mundo seria melhor, porque a vida tem que continuar. A gente tem que doar o nosso coração, o nosso amor ao nosso próximo, gente, é muito importante. Ainda que o desejo de doar seja manifestado digitalmente, a autorização final permanece nas mãos da família, um ponto de debate que a campanha também busca esclarecer. Divulgar, conversar a respeito, trazer à baila um tema que é tão sensível, que é algo que é tão importante, que é a questão da doação de órgãos. Essa autorização é, sem dúvida, de grande relevância, mas a nossa legislação ainda que vigora é no sentido de que a última palavra é do familiar. Então é importante que possamos falar a respeito disso, é importante que a sociedade discuta a respeito desse ato, que é tão solidário que é a doação de órgãos.